Obrigado, meus amigos. Vovôzinho está aqui, pessoal, só para agradecer a cada um de vocês que segue o Vovôzinho no YouTube. Eu bati um milhão de seguidores, um M, pessoal, com a benção de Deus e a ajuda de vocês. E para minha maior felicidade, eu recebi um e-mail do YouTube, gente. O meu canal foi aprovado e eu vou receber a placa de ouro, pessoal. O meu canal no YouTube nada infringe as diretrizes. Foi aprovado. Agora, pessoal, é só preencher o formulário e daqui 15 dias vai chegar a minha tão sonhada placa de ouro, gente. É uma felicidade que não tem palavras para expressar o que eu estou sentindo, amigos. Muito obrigado do fundo do coração. Só esse ano, pessoal, eu consegui 990 mil seguidores em sete meses com a ajuda de vocês, pessoal. Muitos falavam lugar de véio no asilo. E eu estou aqui, gente, agradecendo vocês. E olha aí, pessoal, já ganhei a placa de prata, 100 mil seguidores. Agora, gente, foi aprovado a minha tão sonhada placa de ouro. Agora já foi aprovado. Agora é só preencher o formulário que eu vou preencher agora. E daqui 15 dias eu vou estar com a placa, gente. Não estou nem conseguindo falar, gente, de tão emocionado que eu estou. Muito obrigado do fundo do coração, cada um de vocês, amigos. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, gente. E quem gosta de Fortnite, meu code, vovô TikTok. Um beijo no coração de cada um. Até membros eu tenho no meu canal, moderadores. Obrigado, meus amigos. Um beijo no coração. Assim que chegar a tão sonhada placa de ouro, eu volto aqui para gravar um vídeo, mostrar para vocês. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Um beijo no coração do vovôzinho. Tchau, amigos.